Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo desse canal. Hoje, a pergunta que eu quero responder é o anticristo já está entre nós? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Muitas pessoas querem saber se o anticristo já está entre nós, se ele virá ainda, quanto tempo isso vai levar. Mas antes de eu lhe responder a essa pergunta, é claro, eu quero pedir para você não se esquecer de se inscrever aqui no canal, ativar todas as notificações e também, é claro, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhá-lo nos seus grupos e também nas suas redes sociais. Bom, para muitas pessoas, e aliás, a resposta para essa pergunta depende daquilo que você entende como o anticristo. Para muitas pessoas, o anticristo é a encarnação do mal. É você, Satanás! Para muitas pessoas, o anticristo é uma pessoa, alguém que personifica toda a maldade e que vai construir um contexto de destruição e que porá fim a todas as coisas. Mas essa percepção de anticristo é uma percepção absolutamente mitológica. é uma percepção que foi construída com muito misticismo ao longo da história do cristianismo por alguns setores específicos. Aqui no Brasil, principalmente nos meios mais conservadores, protestantes, evangélicos, ficou muito famosa uma série do início do século, do início do século XXI, que era uma série escatológica dos Estados Unidos, dos setores bastante fundamentalistas, que transformavam a leitura do Apocalipse num verdadeiro roteiro de filme de terror hollywoodiano e que nada tem a ver com o que é, de fato, o livro do Apocalipse. Eu não sei se você sabe, mas tem muitas pessoas que até hoje têm medo de ler o Apocalipse. Se você conhece alguém ou se você é uma dessas pessoas, comente aqui nesse vídeo se você tem medo, tem resistência de ler o livro do Apocalipse. Na verdade, o livro do Apocalipse é o oposto do que essas interpretações querem dizer. O livro do Apocalipse não é um livro cataclismático, catastrófico, destrutivo. O livro do Apocalipse é um livro de esperança, de resistência, de manutenção da fé em momentos de perseguição e em momentos de dificuldades. De um povo que, na época em que foi escrito, estava sendo perseguido pelo império, estava disperso, estava perdendo as esperanças e a construção daquele texto surge justamente para mantê-los unidos, para mantê-los crendo, para mantê-los esperançosos de que um dia o bem triunfaria contra aquele mal. Hoje, em muitos setores, parte da igreja é que são as que perseguem e não mais as que são perseguidas. E é claro que, independente de qualquer coisa, o contexto é bem diferente daquela época. Algumas pessoas acreditam que esse anticristo é como se o diabo encarnasse em alguém para fazer um propósito terrível. E é claro que, muitas vezes, a gente percebe pessoas com um profundo desprezo pela vida humana, com um profundo desprezo às famílias, de fato, não num teor moralista, mas com um profundo desprezo, por exemplo, aos povos mais vulneráveis do Brasil, aos povos indígenas, aos povos mais pobres, aos povos que são perseguidos no Brasil e em outros lugares do mundo, que a gente chega até a questionar e ver pessoas bastante alinhadas a uma política anticristã, a uma política maligna, perversa, como teve na Segunda Guerra Mundial, como teve recentemente, como terá no futuro, como teve em outros momentos. Todo líder, toda pessoa que causa morte, fome, perseguição, injustiças, maldades, sem dúvida nenhuma, está agindo num espírito contrário ao Espírito de Cristo. Porque o Espírito de Jesus é aquele que gera misericórdia, compreensão, respeito aos diferentes, tolerância, acolhimento aos que sofrem e todos os que se posicionam contrários a isso, se posicionam contrários ao Espírito de Jesus e ao Espírito do Evangelho. Mas, quando o texto bíblico fala sobre anticristo e fala pouquíssimas vezes sobre isso, está se referindo a isso que eu estou lhe dizendo. A um espírito, a um pensamento, aquilo que é contrário ao ensinamento de Jesus de Nazaré e a tudo aquilo que ele nos ensinou a fazer e a nos portar. Portanto, o anticristo sempre esteve no meio da humanidade, fazendo justamente a desumanização da humanidade criada por Deus. Mas, onde se manifestou as obras do mal, também se manifesta o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Onde abundou o pecado, onde abundou a maldade, a malícia, a perseguição, a opressão contra os menos favorecidos, superabundou a graça de Deus. Pois a graça é sempre maior, mais abrangente e mais profunda. As maldades contrárias a Cristo sempre estiveram presentes, mas que nós sejamos alinhados com Jesus de Nazaré, que possamos ter a postura de acolhimento, de respeito, de misericórdia, ainda que do outro lado esteja uma pessoa diferente de nós, que pensa diferente de nós, que tem escolhas diferentes da nossa, que seja uma pessoa diferente de nós, porque Jesus acolheu, respeitou e amou todas as pessoas que eram diferentes, que tinham religião diferente, que pensavam diferente dele, que tinham gêneros diferentes do dele, e ele nos deu o exemplo e o ensinamento que nós devemos fazer igual se nós somos cristãos e cristãs, é claro. fica essa reflexão e também vou deixar aqui o card de outros vídeos que eu falei posicionando a gente acerca dessa temática do anticristo. Que você também não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e fica o convite para você se tornar membro do canal, nos apoiar em nosso trabalho e ainda participar da escola de capacitação teológica. Venha com a gente fazer teologia com qualidade e com seriedade. Um abraço e até a próxima.